oi pessoal sejam bem vindos ao meu canal eu sou a kátia uma brasileira na alemanha e hoje estamos aqui no motorhome porque saímos de viagem uma pequena viagem aquela viagem de final de semana sabe aquela coisinha rápida mas o tempo não está nada bom chegamos ontem com muita chuva chuva de neve porque aqui tá mais frio do que na minha região mas isso não abala os campeiros jamais mas nós saímos dando demos uma voltinha na cidade e hoje é domingo mas eu vou tentar mostrar um pouquinho da cidade para vocês com a luz do dia porque ontem quando chegamos gente já tava tudo escuro não dá para ver nada assim nada já sabe né mas tinha luzes tinha lojas abertas hoje eu não sei se tem lojas abertas nós vamos ver mas vocês vão acompanhar comigo eu já vou pedindo para vocês deixarem aí o meu joinha se inscreverem no canal ativar os sininhos para notificações e vamos para o vídeo estou quase pronta e o passeio de hoje vai ter maridinho é o motorista do caminhão e aqui em que é a shopping queen né aqui só quer comprar e eu a linda maravilhosa blogueira que está sempre com as câmeras tirando foto de tudo e de todas para vergonha de maridinho alemão não gosta minha gente eu eu tiro foto de tudo de todos os monumentos e e você sabe alemão não é muito chegado isso né tirar foto e tá saúde bom nós estamos na cidade de ver se está entenderam aí gente pois é ninguém entendeu é uma cidade praticamente medieval gente é muito bonito aqui vale muito a pena conhecer eu vou mostrar não vou ficar falando nós já estamos saindo já tomamos nosso café gostoso eu espero que vocês curtam aí o passeio e nossa tá molhado aqui gente que frio que tá fazendo essa noite foi menos grau só para vocês terem uma ideia tava cheio de de carros aqui nós estamos aqui dormimos muito bem e foi uma noite maravilhoso e aí eu vou mostrar para vocês o que é que é essas caixas aqui é o que dá eletricidade para o motorhome ó tá ligado e vocês para pegar a energia vocês botam moedinha bota o código o seu número no nosso número 1 coloca aqui coloca um dinheirinho e passamos a noite nós colocamos 2 euros e passamos a noite a geladeira tá ligada tá tudo ligado para o aquecedor é a gás ou seja o o nosso trailer para que a gente não congele a noite nós precisamos do botijão de gás é um gás especial mas aí aquece o carro e a gente não morre de frio a noite porque realmente foi menos grau ontem e a gente sente realmente que tá frio essa daqui ó olha que nós estamos aqui ó em roto com th e outros roto em bom também viu com 2t o daqui é com th aqui tem banheiro o banheiro se você não quiser usar o banheiro de lá do seu motorhome você pode vir aqui e tem um banheiro feminino tem até trocador e nós agora vamos para a cidade já expliquei tudinho agora let's go vamos ver a cidade olha já tem um restaurante é grego ali gente e vamos lá a cidade é protegida por essa muralha linda vocês estão vendo esses buraquinhos aqui era a proteção da cidade ficavam soldados aqui ó preparados para atirar bom eu gosto eu acho maravilhoso esses passeios assim em lugares medievais maridinho já sabe que eu amo eu me sinto uma rainha palhaçada gente será que eu entrei no lugar errado me perdi de marido ou sim e agora a gente eu tô perdida cadê meu marido e aqui sumiu marido também ah meu deus tô com medo e será que eles entraram aqui chat gente eu tô com medo pessoal ai fico revoltada o marido vai anda de ver일angelo velho vocês me deixaram me deixaram não esquecer encontrei poxa vida como é que me deixa assim Como é que me deixam assim? Gente, eu tava desesperada Vocês me largaram Com medo Não tem ninguém aqui Pleno domingo Oi, o que é que você quer? Ó, ó Olha Estamos no alto, bem naquela janelinha Que eu filmei dali Eu estou naquelas janelinhas Ó Tem ninguém aqui Olha Que legal, gente Olha só Pode o que, minha filha? Pelo amor de Deus Vai lá Não funciona Ah Ah Meu marido tá dizendo que tá apontado lá Pro estacionamento que a gente tá Gente Que legal Olha isso aqui Gente Estamos aqui No muro Completamente no muro Que protege a cidade Olha Aqui a torre de observação Tempo medieval Olha só isso Quem já tá lá embaixo Aqui Olha ela lá O que é que tem aí? Eu tenho medo Vamos lá O que é que tem aí embaixo? Nossa A escada é muito ruim Caso de guerra aqui Pra subir E descer Um monte de gente Meio complicado Olha Estamos na entrada agora Da cidade A torre de observação E aqui A entrada da cidade Gente Tem muitos asiáticos aqui Muitos O povo gosta, hein? Aí Passa carro Bem-vindos A modernidade Olha Aqui tem uma casa De idoso Senhora e vômen Borgarraim Bem aqui dentro Começou a chover Meus dedos Estão congelando Já começou a chover Tá chovendo Gente O tempo todo E agora Caiu bastante Eita Tá forte Corre Gente Tem um prato Ali É o Papa João Paulo Segundo Parece, né? Olha que louça linda Galera aí Da mesa posta Muito linda Essa cidade Choveu E agora Já tá abrindo Sol Novamente Mas tá tão frio Gente Muitas lojinhas Muitos cafés Aqui Cafeteria Gente E tá aberto Olha Tem até restaurante Aqui Asiático Aberto E vocês já sabem, né? Dia de domingo Na Alemanha É tudo parado É o dia do silêncio O máximo que tá aberto São as cafeterias Mas lojas Nem pensar, né? Lojas Supermercado É tudo fechado Aqui Mas aqui é uma cidade Turística Então eu acho que Algumas lojas Estão abertas Olha a minha trupe 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 Música Olha só esses chifres de caneca, olha que lindo, que lindo E já vem com a base, ó, pra você prender no cinto Você prende no cinto E tem um copo Olha, tem do pequenininho também Tem esses assim, pequenininho Tem enfeites, tem copos Olha só esses copos, que lindo Olha só isso Top, top, top Alguns enfeitinhos, R$5,99 E tem mais chifres aqui, ó Esses daqui, olha que pesado Música 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 Cheia de história, cheia de monumentos, de prédios maravilhosos. Ontem nós jantamos ali, naquele prédio amarelo. Ontem foi a nossa janta. Hoje já estamos batendo perna no centro. Algumas lojinhas estão abertas, já estão preparando a feirinha de Natal. Ai, deve ser lindo aqui. Gente, olha que linda aqui essa loja. Gente, coisa mais linda. Vamos comprar esse carro. Kimberley disse que vai comprar esse carro aqui, quando ela estiver grande. Esse aqui. Já pensou? Um carro cheio de presentes. Que lindo! Que lindo! Música 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 Gente, essa loja, para quem ama o Natal como eu, é um sonho. Tudo que você precisa para decorar sua árvore de Natal ou para dar de presente, está aqui nessa loja linda. E aqui o Natal é o ano todo. Música 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 Tchau, tchau. Mais um vídeo chegando ao final, eu vou encerrando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, a gente se vê no próximo, tchau pessoal. Transcrição e Legendas Pedro Negri